Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mucuzo. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é o dia da pizza, pessoal. Olha aí que maravilha, ó. Essas pizzas aí foram assadas aqui em casa no forno doméstico. Viu só que legal? Muito bem, vamos utilizar uma fermentação vista e fazer quatro sabores de pizza. Combinado? Então, hoje, no canal Chef Mucuzo, pizza no forno doméstico. Vamos lá, vamos para a cozinha. E para a pizza em casa assada no forno doméstico, pessoal, nós vamos utilizar a fermentação mista hoje, tá? Nós temos aqui o fermento biológico seco e temos o fermento natural. Chef, eu quero trabalhar somente com o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da jogada e segue todo o procedimento da fermentação longa. Faz a sova, faz o processo de dobras, leva a massa para maturar na geladeira por 12 horas, depois você tira da geladeira, deixa uma hora em temperatura ambiente e faz a modelagem do seu pão, a modelagem da sua pizza, tá? Dessa maneira, a gente utiliza somente o fermento natural. Chef, eu não tenho fermento natural. Como que eu faço somente com o fermento seco? Eu preciso aumentar a quantidade? Não, pessoal, é só tirar o fermento natural da receita. O restante dos ingredientes continuam na mesma quantidade, tá? Não tem necessidade de aumentar e nem diminuir. O líquido, aumentar o fermento, é só tirar o fermento natural da receita, combinado? Então você pode fazer somente com o fermento seco, somente com o fermento natural ou utilizando a fermentação mista, que é o que a gente vai fazer agora, tá? E ainda falando de ingredientes, nós temos no canal Chef Mancuso uma receita de pizza já e leva cerveja no lugar da água, tá? O líquido da receita é a cerveja. Hoje, para diferenciar, nós vamos utilizar a água, mas eu posso usar aqui na minha casa para fazer a pizza no forno doméstico, a cerveja como líquido, tá bom? Então é só para a gente ter dois tipos de receita aqui no canal. E para a nossa receita, vamos ter os seguintes ingredientes, ó. 300 gramas de farinha, uma farinha premium, ela precisa ser um pouco mais forte para ter a elasticidade necessária para a nossa pizza. Tenho 3 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de açúcar, 100 gramas de fermento natural já ativo, 160 ml de água, 25 ml de azeite e 7 gramas de sal. Colocamos aqui o fermento seco, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica de apoio, olha lá. Misturamos bem, fazemos a cavidade e colocamos o líquido aqui nessa cavidade, ó. Colocamos o fermento natural, 100%. E colocamos metade do líquido, ó. O líquido é sempre variável, tá? Bem misturado, agora colocamos mais um pouco do líquido. E vamos tirando a farinha que está em volta e vamos misturando a massa, ó. Nesse momento a gente pede a ajuda da terceira mão, ó. Vamos tirar o excesso de massa que a gente tem na mão e a gente vê a umidade da nossa massa. Olha lá, ó. Ainda tem ingrediente seco, tá? Então nós vamos colocar o restante do líquido. E agora a gente vai misturando até não ficar mais nada seco. Não temos mais nada seco, olha lá. Agora a gente coloca o azeite. Lembrando, hein, pessoal. A gordura a gente costuma colocar aqui dentro da tigela mesmo, tá? Senão vira uma bagunça na bancada, ó. Venho aqui, coloco o azeite e acredito no processo. Vai virar uma bagunça, ó. Parece que precisa de farinha, mas é só a gente sovando a massa, misturando, que esse azeite vai fazer parte da massa, tá? Vamos lá. Acreditar no processo sempre. Olha lá, o azeite faz parte da massa agora, ó. Que bacana, ó. Agora a gente vem com a massa pra bancada. Um pouquinho de farinha, tá? Na bancada, um pouquinho de farinha na sua mão, se tiver necessidade, tá bom? E agora a gente vai sovar o nosso pão. Por que a gente sova a massa do pão? Pra desenvolver a elasticidade. Olha lá, ó, como tá rasgando, tá vendo? Então a gente agora precisa sovar. Ela vai desenvolver uma elasticidade. E essa elasticidade é que vai segurar a fermentação do nosso pão, tá? Então nós vamos sovar aqui por três minutinhos. Depois a gente vai incluir o sal e sovar mais três minutinhos. E aí a gente confere novamente o ponto da nossa massa. E após três minutos de sova, já temos uma elasticidade mínima. Olha lá que lindo, ó. Agora então a gente abre a massa e coloca o sal, tá? Sem medo de ser feliz, olha lá, ó. E agora continuamos a sova por mais três minutos em média. Vamos conferir o nosso ponto de véu, pessoal. Vamos conferir a elasticidade da nossa massa, ó. Tiramos aqui um pedaço da massa, igual a gente fez no início, ó. E aí a gente tenta abrir bem fininho, tá? Por isso que chama ponto de véu, ó. Olha que legal, ó. A massa agora não tá rasgando como estava no início, tá vendo? Essa aqui é a necessidade da sova no nosso pão, na nossa massa. Tá bom? Muito bem. Conferido o ponto de véu, o que a gente vai fazer agora? Pessoal, diferente das outras massas que a gente deixa descansando por 20 minutos, essa pizza aqui, pra ser assada no forno doméstico, nós vamos trabalhar com um descanso já pré-modelada. Então nós vamos cortar aqui, ó. Aqui eu tenho 600 gramas de massa e vou sugerir fazer 4 pizzas de 150 gramas pra gente fazer a pizza que a gente chama de pizza brotinho, tá bom? Então eu vou cortar em 4 unidades, deixar boleado e nós vamos deixar descansar por 1 hora. Por quê? Porque daí a gente vai ter a nossa pizza mais leve. Passado 1 hora, nós vamos abrir as pizzas e pré-assar no forno doméstico. Nossas massas descansaram por 1 hora, pessoal. Agora a gente vai começar a abrir as nossas pizzas, tá? Nós vamos assar no forno doméstico. Então é muito interessante já pré-aquecer o forno. Deixe na temperatura máxima dele, tá? O nosso processo de assar a pizza no forno doméstico vai ser o seguinte. Nós vamos abrir a massa, pré-assar por 7, 10 minutinhos, tirar do forno, colocar o recheio, né? O sabor que a gente quer da nossa pizza e voltar pro forno pra finalizar. Esse é o nosso processo. Então é muito interessante já deixar o forno pré-aquecido nesse momento aqui, tá? E agora nós vamos abrir os 4 pedaços de massa. Vamos lá! Muito bem, para abrir as nossas pizzas, vamos contar com o apoio de farinha, tá? Vai usar bastante farinha, tá bom? Sem medo de ser feliz, olha lá. E vamos utilizar também o amansa marido, que é o nosso rolo de massas aqui, tá? Qual que é a dica que a gente tem pra quando a gente precisa abrir uma massa redonda? Então é a seguinte, ó, a gente pega, tira a fermentação inicial, ó, sempre virando a massa da bancada pra ela não grudar, tá? Olha lá, ó. A gente tira essa fermentação inicial e agora nós vamos abrir, a gente costuma falar em X, tá? Eu vou pegar o rolo e vou fazer daqui pra cá, olha lá, ó. E agora eu pego o rolo, coloco nessa posição e vou daqui pra lá, ó. Assim a gente tem a nossa massa sempre redonda, ó. Pra lá, pra cá, ó. Se eu tentar abrir assim, ó, não vai ficar redonda, tá? Então é interessante esse processo de abrir em X. Sempre colocando farinha embaixo, que fica mais fácil pra abrir. Nós vamos aqui, pessoal, abrir num diâmetro um pouquinho maior que 20 centímetros. Por que um pouquinho maior? Porque eu quero fazer uma decoração nessa borda aqui, tá bom? Muito bem, temos a nossa massa aberta, olha lá, ó. Deu 23 centímetros de diâmetro, tá? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pedir o apoio aqui, ó, de uma assadeira redonda, tá? Essa assadeira, ela tem 20 centímetros. E vocês vão entender o porquê que a gente vai trabalhar com o fundo dessa assadeira. Olha, ó, jogamos um pouco de farinha e colocamos a nossa massa aqui em cima, ó. Olha que legal, pessoal. Agora a gente faz um pequeno corte aqui, ó, tá? Pequeno corte, a gente vem com a espátula, ó. Através desse corte aqui, nós vamos iniciar a decoração da nossa borda, ó. Pego aqui essa parte, faço o seguinte, ó. Aqui, seguro e vou pra direita, ó. Virei aqui pra direita, eu aperto, tá? Apertei, ó, ficou a marca do meu dedo aqui. Aonde ficou a marca do meu dedo, eu venho com esse indicador e seguro. Venho com essa massa que sobrou e eu vou beliscar ela, eu vou virar ela lá, ó. Pego aqui, venho aqui, ó, aperto de novo, ó. Olha lá que legal, ficou o espaço aqui novamente. Aí eu tiro o dedo daqui e venho pra cá, ó. Faço de novo. E eu vou fazendo isso na pizza toda. Por que que eu coloquei a assadeira? Pra eu poder virar a minha massa. Se eu coloco a massa aqui na bancada, ela pode segurar e eu não consigo fazer a decoração que eu quero. Então, ó, apoio o indicador, venho aqui com a mão direita, belisco, ó. Indicador, belisco. Viro a minha massa, ó. Finalizamos a decoração da nossa massa. Olha lá que legal, né, pessoal? Chefe, se eu quiser colocar requeijão cremoso nessa borda, pessoal, é só colocar o requeijão e fazer esse trabalho por cima do requeijão. Aí fica uma borda decorada e recheada, tá bom? Olha lá que legal. Então, a dica da assadeira é por esse motivo. Chefe, precisa ser redonda? Pessoal, pode ser uma assadeira quadrada, pode ser o apoio, um fundo de uma assadeira com fundo falso. Qualquer situação que você consiga girar, tá? Pode ser uma bailarina para fazer bolo. O importante é que você consiga girar a massa e fazer esse desenho aqui, tá bom? E agora, pessoal, vamos furar a nossa massa para que no momento que eu levar para o forno para pré-assar, ela não infla, tá? Então, a gente faz esses furinhos aqui com o garfo e ela vai ficar retinha. E temos a nossa massa pronta, olha lá. O que a gente vai fazer agora é colocar na assadeira. Temos aqui, pessoal, uma assadeira toda furadinha, tá? Isso aqui é muito importante para que a minha pizza fique crocante. Chefe, eu não tenho essa assadeira. Posso fazer na assadeira lisa? Pode sim, pessoal, não tem problema. Só que a gente vai ter que deixar um pouquinho mais no forno, tá? Então, agora a gente vai tirar daqui. Lembra que eu passei um pouquinho de farinha na base? Para quê? Para sair aqui normal, ó. Olha lá que legal. Aqui não ficou nada grudado e a pizza saiu. Agora eu vou produzir mais uma pizza e vou colocar nesse espaço aqui. Temos a nossa segunda massa, olha lá. Agora a gente coloca aqui na assadeira. E nós vamos levar para o forno doméstico, pessoal. O nosso forno doméstico está pré-aquecido a 280 graus e vamos deixar de 7 a 10 minutos. Vamos acompanhar o processo, hein? Não podemos deixar passar muito do ponto nesse momento, senão a pizza fica muito dura. A gente quer ela crocante sim, mas também macia, tá bom? Então, agora vamos para o forno doméstico. No forno turbo, colocaria 220 graus e deixaria de 5 a 7 minutos. Bem rapidinho mesmo, tá? No forno de laço, uma temperatura de 230 graus e deixamos de 5 a 7 minutos também, tá? O contato direto com a pedra faz a pizza ficar pré-assada mais rápido. E após 7 minutos, temos as nossas pizzas pré-assadas, tá? Sai branquinha assim mesmo, tá, pessoal? Agora nós vamos abrir as outras duas massas e depois vamos colocar o recheio. Para as outras duas massas, vamos fazer com a borda recheada e decorada. Temos aqui o requeijão, fizemos aqui o corte, deixando um pedaço da massa para baixo, tá? Então agora a gente pega aqui e coloca o requeijão bem na borda, mas bem na borda mesmo, tá? E agora a gente fecha a nossa pizza, olha lá, venho, passo por cima do requeijão e aperto. Por cima do requeijão e aperto. Apertamos bem aqui, olha, para o requeijão não sair de dentro da borda, tá? Dá uma apertadinha e nós vamos furar também essa massa. E temos aqui então a nossa borda decorada e recheada, tá? Vamos colocar na assadeira. Temos aqui as massas com a borda recheada e vamos levar para pré-assar no forno doméstico. E temos as nossas pizzas com a borda recheada já pré-assadas, olha lá que legal. Agora então a gente vai fazer o recheio das pizzas. E vamos para os sabores das nossas pizzas. Antes quero mostrar para vocês como que ela ficou embaixo, olha lá que legal, ó. Bem crocante já, tá? Por isso que a gente pré-assa as pizzas em casa, no forno doméstico. Para que ela tenha essa crocância no final do preparo, tá bom? Então agora nós vamos fazer quatro sabores. E para o nosso molho de tomate vamos utilizar os seguintes ingredientes, ó. Tenho aqui o tomate pelate, tá? É o tomate sem pele. A gente encontra hoje muito fácil nos supermercados. É uma latinha de 400 gramas, tá bom? Esse aqui, por exemplo, ele veio o tomate inteiro sem pele. Aí eu peguei uma faca e cortei dentro da latinha mesmo. Mas existem tomates pelates já cortados em cubo. Fica bem mais prático de fazer esse molho também, tá? Aí eu tenho aqui 10 gramas de manjericão fresco, olha lá, as folhas do manjericão fresco. Tenho 20 ml de azeite e 5 gramas de sal. O nosso preparo aqui, nós vamos misturar todos os ingredientes e deixar reservado. Combinado? Vamos lá! Temos o nosso molho pronto, pessoal. Olha lá que coisa linda, ó. Pessoal, é muito prático fazer esse molho, tá? Não precisa levar para o fogo, tá bom? Então agora a gente vai reservar e usar na nossa receita. Temos a nossa pizza de calabresa e anapolitana. E vamos voltar para o forno. O forno continua aquecido a 280 graus. E vamos deixar novamente de 7 a 10 minutos para ficar pronta a nossa pizza, tá bom? Vamos lá, pessoal! Forno doméstico! E as nossas pizzas ficaram prontas, pessoal! Olha lá que coisa mais linda! Bem douradinhas em volta, tá vendo? O pré-assado foi muito importante, tá? E temos aqui as nossas pizzas com borda recheada já prontas. Temos aqui a de presunto e queijo e temos aqui a marguerita. Pessoal, a marguerita leva manjericão, porém o nosso manjericão está fresco. Então nós vamos colocar na pizza depois que ela sair do forno, tá bom? Então vamos lá! Forno doméstico! E as nossas pizzas com borda recheada saíram do forno, olha lá! Marguerita e presunto e queijo. Agora a gente espera esfriar só um pouquinho, coloca o manjericão aqui e vamos degustar! Vamos para o resultado final das nossas pizzas assadas no forno doméstico! Eu deixei esfriar um pouquinho mais, tá pessoal? A gente não vai ter aquele queijo derretido, mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é o fundo da nossa pizza, olha lá! Olha que resposta bacana no forno doméstico, né? Isso aqui a gente consegue pré-assando a massa. Eu sei que eu estou falando novamente sobre esse assunto, mas se a gente não pré-assar, a gente não consegue essa resposta no forno doméstico, tá bom? Então agora vamos cortar e ver como que ficou essa pizza agora. Vamos lá! Olha lá pessoal, que legal! A massa é bem fininha, tá? Presta atenção, ela não abaixa, tá? Olha que crocância bacana! Por isso que a gente deixou a espessura correta da massa na hora de pré-assar e por isso que a gente pré-assou. Olha que legal! Eu consigo comer ela tranquilo, sem a massa abaixar, tá bom? Muito bem! Vamos ver as outras pizzas agora, vamos lá! Bem pessoal, vocês viram que todas as pizzas tiveram a mesma estrutura, né? Todas ficaram com a massa bem fininha e ela não abaixou. Isso é muito importante, eu fico muito feliz com a resposta da massa e a resposta do forno doméstico, tá? Muito bem, se vocês gostaram desse preparo, deixem o like pessoal! É muito importante para o canal, tá? Precisamos que mais pessoas sejam felizes fazendo pão e vocês colaboram muito com isso. Meu muito obrigado a vocês! E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Manguso, pessoal! Hoje fizemos pizzas assadas no forno doméstico, olha lá que legal! Eu adorei essa receita! Espero que vocês também tenham gostado! Quero agradecer a vocês, ao Emporio Melhorio de Ouro e aos meninos lá da padaria! Estou no Instagram, arroba Chef Manguso ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo! Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo e outro! Tchau! Valeu! Tchau! 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 Obrigado.